A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Iocardoso, estavas ali com quase 40 mil fichas, 35, mandavas ali uma stack até interessante. O que é que te aconteceu? É daquelas jogadas que torna-se difícil compreender, mas podem acontecer. Infelizmente. Tenho um par de ternos, dou call on raise no pré-flop, flop trio, ternos, revalet terno, duas espadas, optei por rezar o flop, o recol, turno é um as, volto a apostar e a menina da mesa decidiu encostar, a menina que para outras pessoas não sabem, é a Melanie Weiser, que é um bocadinho doente, decidiu encostar e eu achei que dificilmente estaria atrás, não me enganei, ela apenas tinha as duques, as espadas, o meu trio poderia aguentar, mas a espada no river deixou-me faro. Quando ela chegou à mesa eu disse que ela é um bocadinho, um bocadinho assim para o esquisito. Ela jogou, eu acho que ela jogou extremamente bem, durante todas estas cinco horas, quase cinco horas. E agora para ela também, não é? A jogada dela, pronto, é uma linha um bocadinho diferente, mas de alguma forma poderá ter pensado que o as dela poderia tirar ali, tinha trio. Infelizmente, o river não foi, não foi. E hoje, tu jogaste cá através do último satélite que houve no Poker Stars, daqueles que a malta diz que é para os doentes do 20-R, mas viste a tua entrada e já tens jogado algumas coisas. Que planos é que tens para o resto da season, quer do EPT, quer do ano civil que normalmente marca? Neste momento, vamos pegar agora em dezembro, com os main eventos, vou jogar os três main eventos, depois disso tenho umas merecidas férias de fim de ano no Brasil. Ah, muito bem. Ainda podes aproveitar que por lá agora está a começar a mexer muito, não é? Está mesmo, mas vai ser para descansar e depois em janeiro vou pensar no resto da season, não faço a mínima ideia ainda. Onde ainda vou jogar, neste momento ainda não sei. Há algumas etapas que gostava de jogar. O PCA, não é? O PCA, por exemplo. Mas para já ainda é cedo, não faço a mínima ideia, também por questões de trabalho, empresa e tudo mais, por isso para já vamos aproveitar o final deste ano. Vamos até... E depois logo se decide. Olha, Diogo, eu lhe desejo... Epá, é... Mais do que boa sorte é que não tenhas este azar que tiveste hoje. Isto é uma coisa que não... Não vai ser útil. Que não... Não é... Ninguém merece, mas olha, o que não nos mata, não é? Mantece. Torna-nos mais fortes. É isso. Diogo, grande abraço. Obrigado.